Do Fluminense, do Grêmio, do Santos e do Esporte São os clubes que tem a Umbro A Umbro, ela nasceu lá em 1924, está fazendo 100 anos Então já vou direto para o ponto polêmico Essa gola V, que não é uma gola V, mas parece ser uma gola V Na verdade tem um diamante desenhado É um diamante desenhado O que é esse desenho de diamante? É a marca da Umbro A Umbro, o símbolo da Umbro é um diamante Então esse diamante foi desenhado na horizontal Na gola, tanto na frente quanto atrás Então por isso que essa gola ficou Que gola é essa? Por que isso? Isso tem a ver com o Grêmio? Não, isso é da Umbro Então esse é o ponto polêmico que muita gente não gostou E aí apelidaram da camisa do Power Rangers Juntando com os outros times Que dá as cores do Power Rangers Dessa foto aqui Cara, meme sempre vai ter Nunca uma camisa do Grêmio vai ter unanimidade Nossa, maravilhosa A gente vai se acostumando Tem camisa que a gente se apaixona na hora Tem camisa que a gente se apaixona depois Eu vou dizer para vocês, eu gostei da camiseta Eu gostei, eu achei muito legal Por quê? Tirando a gola O símbolo do Grêmio É o símbolo de 1970 O símbolo maior E que tem a estrela Que é a estrela do Everaldo O Everaldo que virou É uma estrela imortal do Grêmio O lateral esquerdo Que na década de 70 Jogou a Copa do Mundo Foi tricampeão Com aquela seleção que encantou o mundo Pelé e companhia O Everaldo era o lateral titular Esquerdo E quando ele volta Da Copa do Mundo do México O Grêmio faz essa homenagem Transforma o Everaldo em uma estrela Então a bandeira do Grêmio tem essa estrela E aí foi para a camisa agora Linda, linda Além do Everaldo A camisa também faz uma homenagem Ao Estádio Olímpico Aos 70 anos do Estádio Olímpico Que vai ser completado agora Nesse mês de setembro Então, por exemplo Vai ter o pórtico Do Largo dos Campeões A famosa entrada do Olímpico Com o torcedor e ali A camisa também tem São marcas d'água Esse pórtico Além dessa estrela do Everaldo Tem outras estrelas também na camisa Certo? Então, assim No contexto geral Cara, eu gostei bastante da camisa A camisa começa a ser vendida Esse sábado nas lojas Sim, está caro Mas é o preço de todos os clubes E aí o pessoal acaba Indo buscar em outros mercados A camisa e tal Mas, né, cara Eu também acho Bom, enfim, pessoal A camiseta nova do Grêmio Esse terceiro uniforme Ele custa 400 reais É o preço aí de todos os clubes Quando lançam camiseta 400 reais Para a nossa realidade Nossa realidade É... É muito caro, né? Eu acho injusto isso Para o torcedor raiz Para o torcedor Que... Trabalhador Torcedor Que ganha um salário mínimo Torcedor assalariado Somos a maioria Somos a maioria Somos a maioria Não tem como O Brasil é um país De terceiro mundo Então o futebol Já não é mais para o povão Bom, agora O que eu achei da camiseta Tá? É... Não... Não é uma camiseta ridícula Não É... Eu acho que o design Mudar Inventar Experimentalismo É... É legal Não foge das cores do Grêmio Isso que eu acho O importante Não fugir das cores Dos clubes, né? Tentando imitar o europeu O tempo todo A camiseta é um azul escuro Um azul petróleo Com uma gola branca E... E azul claro Não é uma camiseta feia, não Né? Até alguns amigos gremistas Zoaram Os próprios gremistas Zoaram a camiseta, né? Falaram Ah... Com essa história de Power Ranger E tal Mas assim Sabe o que me chama a atenção? Até entro na zoeira Né? Chamar a camiseta Parece sim mesmo Um uniforme de Power Ranger Mas... Sabe o que eu... Chamar a atenção Tira... Não fiz esse vídeo Pra tirar sarro Da camiseta do Grêmio Claro que não E faria um vídeo Tirando sarro também Não tenho... Não vejo o menor problema Nisso Assim como Se algum gremista Quiser fazer vídeo Tirando sarro Da camiseta do Inter Isso aí é válido Né? Temos que ter A liberdade de expressão Isso é muito legal Não... Não fico chateado Não faltando com respeito, né? A zoeira é válida Tem que ter Precisa existir a zoeira No futebol Senão... A gente... O futebol já tá chato Não é, pessoal? Futebol hoje em dia Já tá tudo meio que igual Se não tiver a zoeira Brincadeira Nossa irreverência Aqui como brasileiro Então pra nós acabou Mas eu acho que se essa camiseta fosse do Barcelona Do Real Madrid De qualquer outro time europeu Do Manchester City Pessoal iria adorar Porque nós brasileiros Nossa... A gente paga pau Pro europeu De todas as formas Né? Os melhores jogadores São deles Os melhores... O melhor formato de campeonato É do europeu Eles... A gente... Quando copiou O formato do campeonato brasileiro De pontos corridos Eu odeio esse formato Odeio Né? Tanto é que Copa do Brasil e Libertadores São muito mais emocionantes Quantas vezes a gente viu aí A gurizada Andando com a camiseta Pra mim é ridícula Do Barcelona Verde Limão Outra camiseta cinza Da época do Ronaldinho Gaúcho Eu acho feia aquela camiseta Né? Muitas camisetas feias Do Paris Saint-Germain Toda manchada Em degradê Com roxo Acho ridícula O... O... A Juventus também fez uma camiseta ridícula Que era meio que manchada Parecia um... Cara... E vendeu que nem água Aqui no Brasil Agora se o Inter e o Grêmio Faz uma camiseta diferente Nossa Não presta O que a gente faz aqui no Brasil É terrível Não vale nada Eu até acho Que os clubes brasileiros Deviam ter a sua marca brasileira Né? É... Mas assim A gente agora Adora pagar pau Pro... Pro europeu E tudo que é nosso aqui Não presta Esse vídeo não foi pra tirar sarro Acho que é uma camiseta interessante Essa camiseta do Grêmio É... Essa Gola V aí Então se fosse Essa mesma camiseta A Gola V Tirasse o símbolo do Grêmio Colocasse o símbolo Porque as cores são parecidas Do Manchester City Nossa Que camiseta linda Nossa Que camiseta espetacular Então nós temos sim A síndrome de vira-lata Eu só não gosto Quando os clubes Fogem muito da cor original Não acho legal Não acho legal mesmo Sabe? O Inter fez uma camiseta Há um tempo atrás Acho que ano passado Verde Tá? Uma camiseta verde Não tem nada a ver com o Inter O verde Nada a ver com o Inter Aí eu critico Né? Uma camiseta verde Até a camiseta laranja Que foi muito criticada também Muito criticada Uma camiseta laranja Assim que tem Pra imitar os raios do Guaíba Que o Inter fez Lá em dois mil e... Lá em dois mil e dezenove Acho Aquela camiseta Acho muito bonita Aquela camiseta Porque não foge Ali das cores Né? A laranja Tem tudo a ver com o vermelho A junção de amarelo Com o vermelho Dá o laranja Então achei muito bonita Aquela camiseta Mas os próprios colorados Nossa, que camiseta ridícula Que camiseta feia Se aquela camiseta fosse da Juventus Se colocasse o símbolo Ah, ia vender que nem água É porque nós temos a síndrome De vira-lata mesmo Tudo que é da Europa É melhor Tudo que é da Europa É mais legal Então é por isso também Que eu acho Que o futebol brasileiro Ele morreu O que nós tínhamos antes Da arte Do improviso De tudo morreu Agora até os uniformes nossos São piores Do que os europeus Então não achei a camiseta Do Grêmio ridícula não Eu acho que tem que Experimentar mesmo Mudar design E não fugir das cores originais É isso que eu não acho Mas o brasileiro Ele paga 600 reais Numa camiseta ridícula Verde-limão Do Barcelona E acha feia Uma camiseta Do Grêmio Por 400 reais É caro sim Mas a gente Tem que valorizar mais O que é nosso Parar de pagar pau Para o europeu Você gostou do vídeo Concorda? Discorda? O que você achou Da camiseta do Grêmio? Se fosse uma camiseta Do Manchester City Com o mesmo símbolo Venderia mais O que você acha? Deixa aqui nos comentários É um vídeo Para a gente refletir Valeu